Música 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 Fecha a porta Fecha a porta Música Música Até que eu vi, eu vi Meu Deus, Rosinha ficou pra trás Rosinha não, Rosinha Música Música Vamos encerrando nosso Bom Dia Brasil dessa CGS Essa fecha, essa fecha Fim de semana, gente Fim de semana pra todo mundo, a gente se despede aqui com a noite De que todas as delegacias De defesa do estado de São Paulo Agora passam a atender também transexuais Siausuais, siausuais Siausuais Polis do porcô do fof Meu carro que tá numa vez Música Amém.